Fala massa! Carnaval pegando fogo, a gente aqui concentrado, trabalhando. Então vocês que estão curtindo aí, eu vou deixar uma dica pra vocês. Curtam bastante, Altas Loucurinhas, do meu parceiro Matheus Fernandes. Tim Balada, Netinho, Banda Eva, Bate e Leva, Chiclete com Banana, 100% Você. Minha música pro carnaval é a música que todo mundo já sabe, Zona de Perigo, Leo Santero. Zona do Perigo. Fala massa, aqui é o Bruno Fux, passando aí pra eu mandar um recado pra vocês, vai a música Pé na Areia, do Tiaguinho. Fala galera, aqui é o Rubem, estou aqui pra dar uma sugestão pra vocês das músicas aí no carnaval. Ana Castela, Bombonzinho. Bora! Que tudo que eu quero é proibido, faz gostoso. É! 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 Na cama você tem talento, você gosta dos movimentos. Entre tudo só não tem sentimento. Na cama você tem talento, você manja dos movimentos. Eu não ouvi essa música. Até que enfim do Ferrugem. É isso aí, valeu! Porque quando você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar. Quando existe amor, o coração não frai. Tô sentindo você tão distante. Se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Fala massa, beleza? Áudio que a gente entrega de Léo Santana. Sugestão pra carnaval aí pra vocês. Até nós! E tá falando mal de mim. Que não vai mais voltar. No grupo com as amigas. Só faz me de fama. Um adulto tem cheinho em pincirico das antigas aí né. Da minha época. Valeu curto bom carnaval aí. Valeu. Com moderação. A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando o arrasco a mina Vai! E depois E depois E depois